No capítulo 28, temos a continuação da resposta de Jó ao terceiro discurso de Bildade. Jó argumenta que o ser humano é capaz de procurar e descobrir joias e metais preciosos, mas não consegue encontrar sabedoria. Acontece que a sabedoria não pode ser comprada ou procurada por conta própria. Somente Deus pode oferecer a verdadeira sabedoria. Além disso, a verdadeira sabedoria resulta do temor do Senhor e do desejo de evitar todo o mal. Uma frase importante deste capítulo é a seguinte, O temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Há dois conceitos fundamentais nestas lindas palavras de Jó. Primeiro, a pessoa sábia é aquela que vive em constante senso de reverência e respeito a Deus. Segundo, o verdadeiro conhecimento é viver longe do mal, das maldades, das más ações. Se aplicarmos isso à nossa vida, certamente seremos felizes. Pratiquemos, então, a orientação de Jó. No dia de hoje, vivamos com aguçado senso de respeito a Deus em tudo o que fizermos e fiquemos longe de tudo o que é do mal. Desta forma, seremos verdadeiramente sábios e verdadeiramente entendidos. Deus abençoe você.